Música O Bom Dia Mundo ficou fora do ar por tempo demais. Por isso, para celebrar esta volta, resolvemos fazer um programa especial de Natal. Relembrando grandes acontecimentos dos últimos meses. Vai ter festa, desfile, música e, claro, uma deliciosa ceia de Natal. Vem com a gente! Para começar, vamos voltar para o Halloween. No dia 29 de outubro, o jornalista Felipe Pegrosa mostrou seu talento como DJ na festa cilada. Na Royalty Club em Belo Horizonte. Hits dos anos 80, 90 e começo dos anos 2000. A festa foi até altas horas. Vem pra cá, tchutchuca linda. Alguns dias depois, a emoção tomou conta nas celebrações do Dia de Finatus, no cemitério Bosque da Esperança. TETA E aí TEN Qual que é a importância da celebração no dia de finados, senhora? Para mim a importância é que a gente sente muita saudade dos antes queridos que já foram, pai, mãe, irmãos. E isso nos conforta nessa saudade, né? Porque eu sinto uma saudade muito imensa. No início é uma dó, chega até física, mas com o tempo, né? Deus vai nos ajudando, nós vamos nos acostumando, mas é saudade fiel. E é uma maneira da gente retribuir o carinho que eles nos deram durante toda a vida. Hoje nós nos encontramos com a igreja para viver essa celebração que nos leva aos nossos fiéis. Nós temos aqueles que já passaram e que neste momento a gente traz aqui a lembrança dos momentos bonitos que vivemos com eles. Mas também neste momento e aquilo que é mais importante, a gente relembra a ressurreição de Jesus Cristo também. É uma vida que venceu a morte. E justamente este significado de fé para nós é que nos anima, é que nos fortalece, é que nos dá também a certeza de que um caminho novo para nós, junto de Deus, está sendo preparado. Como nós escutamos também na leitura do Apocalipse, uma nova Jerusalém que, em Deus, está sendo preparada para cada um de nós que estamos aqui, mas que para estes nossos irmãos já está ali presente. Mais alguns dias passaram e a Savassi, tradicional bairro de Belo Horizonte, foi invadida por zumbis e outros monstros do universo de terror. Era a Cinemateca Edição Terror que acontecia na Autêntica. E a Cinemateca Edição E a Cinemateca Edição E a Cinemateca Edição A Cinemateca Edição Dezembro chegou e com ele o tradicional Akijas Especial de Natal. O projeto é patrocinado pelo Bosque da Esperança Parque Renascer e Funeral House e conta com a banda Take 5. A Cinemateca Edição 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 Amém. 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 Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai. Amém. Nem essa infelicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Amém. Já bateu o teu beijinho, mas o meu papai morreu. Amém. Com certeza já morreu, então felicidade é o inteiro que não quer. Ainda na semana que antecedeu o Natal, a agência de modelos Wired Models promoveu um coquetel de confraternização para modelos e clientes. O clima de descontração deu o tom da noite. Amém. E assim chegamos no Natal. Tempo de paz, de harmonia, de amor, de confraternização. Amém. 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 Amém.